A bancada está aí. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vai ficar tudo bem, Nyx. A Elera tinha razão. O Slyro colocou uma marca de morte em mim. Tudo bem. Tá. É só pensar em alguma coisa antes que o Zarek Bash encontre a gente. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Uh, tinha tempo que eu não fazia isso. Ah, Duncan, o meu blaster tá pronto. Você vai me passar o trabalho? Sim, Bellook disse que você passou lá. Vou mandar a localização do esconderijo. Entre e pegue o que tiver lá dentro. Beleza. Deixa comigo. Ótimo. Me encontre na esperança de Jumba depois. Tchau. Tchau. Oh, olha só você. Tchau. Tchau. Vamos começar mais uma rodada. Alguma coisa boa. Vou trocar. É sério. Tô de olho em você. Vamos ver. Isso. Isso. Troco. Nova carta. Troco. Vou ficar. Sabaki. Sabaki. Vou pegar isso. É disso que eu estou falando. Vamos pilotar.